O jogo gratuito de hoje na Epic Games é Death Strand, Directo's Cut, que é gratuito até amanhã, 26 de dezembro de 2022, às 13 horas. O jogo misturado de amanhã, eu nunca sei de ver esse troço, mas eu estou vendo aqui uma orelha e um punho, estou achando que é multiverso, aquele da Warner, que tem aqueles Battle Royale de scroll lateral, de rolagem lateral, com os vários personagens da Warner. Eu acho que vai ser multiverso. Enfim, vamos dar uma olhadinha aqui em Death Strand, Directo's Cut. Engraçado pelo seguinte, eu até não consegui resgatar ainda não, eu até fui deslogado da página da Epic, do site da Epic, sem eu pedir. Foi o que foi, que saiu, não, já estava logado, não sei se eu estava tendo muito acesso, parece que até caiu o servidor, sei lá. Dá uma olhada aí na gameplay, né, um jogo visualmente muito bonito, né, um jogo recente, né. Já vi muita gente elogiando, já vi gente falando mal, dizendo que é um jogo mais parado, mais devagar, mais contemplativo, né. Eu devo experimentar um dia ou outro aí, eu gosto mais de ação, né, tiro em primeira pessoa, terceira pessoa. Mas, esse é um filme, né, um livro, enfim, um game, né, três estrelas, né, a, 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 que foi o que ocorreu até o GOT, né, o Game of the Year, né, o jogo do ano, no Game of the Year, se não me engano. Um jogo, acho, de primeira linha, né. Embora, por exemplo, eu acho que o Hoffenstein e Daniel Ward, pra mim, é o melhor jogo que eu descobriu até agora, nesse ano, um jogaço. Esse teste de truente eu não joguei, então, eu posso afirmar. Eu vou dar uma olhada aqui nas cutscenes aqui, né, nas cutscenes, nas imagens aqui, disponíveis aqui. Deixa eu passar esse trailer todo aí. Dá uma olhada na descrição aqui também, né. Graficamente, muito bonito, né. Mais foto realista, né. Muito bonito, né. Vamos ver a descrição aqui, ó. Do lendário diretor Hideo Kojima, surge uma experiência que desafia gêneros. Ainda maior em direct or cut, corte do diretor, né. Jogando como Sunbridge, sua missão é entregar esperança à humanidade ao conectar os sobreviventes de uma América devastada. Vamos ver mais um... opa, pulei aqui sem querer aqui. Vamos ver aqui, vamos ver mais uma cutscene. Não está aqui mesmo. Não tem se interessar, né. De graça. Peguei coisa bem pior. Como eu disse, eu não consegui resgatar porque eu estou desconectado do site aqui, sem eu ter pedido para sair. Tanto no celular, quanto no computador aqui, quando eu tentei entrar, disse que eu estava deslogado. Tentei logar e não consegui. Tentei logar daqui a pouquinho. Pelo que eu estou vendo aqui, ele foi lançado nesse ano, em 2022 ainda. Março, né. Janeiro, fevereiro, março de 2022. Que é um jogo recentíssimo, né. Bom, pessoal, então é isso. É para quem quiser dar uma olhada nos requerimentos dele, né. Uma GeForce GTX 1050 como requisito mínimo, né. De 4 GB ou AMD Radeon RX 560 de 4 GB. E o recomendado, né. O GTX 1060 de 6 GB ou AMD Radeon RX 590. Recomendou Windows 10, 8 GB de RAM. 80 GB de espaço disponível, né. Para armazenar. Tem idioma, né. Dublado em português. E legendado em português também. Isso é legal, né. Processador. Core i5-3470 ou AMD Ryzen 31200, para mínimo. E recomendado, né. Os requisitos recomendados, os requerimentos. Core i7-3770 ou AMD Ryzen 51600. Bom, pessoal. Então é isso. Valeu. Até o próximo. Vou tentar resgatar aqui que eu ainda não consegui. DeathStream Directus Cut. Então é isso. Valeu. Até o próximo. Curtam, por favor. Compartilhem. Inscrevam-se no canal. Me dá uma forcinha, me ajuda. E por favor, pessoal. Até mais.